É, pois é, senta, senta no meu pé, ó, ó, foi mal, senta, senta no meu pé de novo, vai, 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 vai Sei que tu é novinha e gosta de um conflito, por isso que agora eu vou querer jogar contigo Bota na minha base pra gente conversar Luana, mulher, o tamanho desse sapo, ui, meu Deus, vai Luana, leva pra lá Luana Muito bem Luana, ajuda os animais Fui no mercado comprar limão e a formiguinha sobeu no meu bundão Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Likey E aí E aí E aí E aí E aí E aí